Não sei, cara. Olha o Haluzão aí, pega. Aham. E o Halloween, pô. Não sei porque o cojidatura, ele se transforma agora. Eu não sei se já tá se transformando ou se ainda vai se transformar. A Epic fez uma coisa bem pensada nesse passo, né? Trouxe logo o Ramiro, tem tudo a ver com o Halloween. Mas, né? Eles sempre fazem, então... Tu viu o que eu coloquei lá? O primeiro grupo que vão trazer o negócio do capítulo... Vão trazer, acho que em novembro, eu não li, quase um mês, que vão trazer o negócio de cada capítulo, né? Então, parece que tem duas teorias. Uma é essa, que vai ser uma semana cada um, tesão. E outra, o cojidatura tem uma máquina do tempo, né? Que ele voltava e pegava os bagulho lá. Ó, tem gente caindo... Não com a gente, mas bem próximo, taxa boa. É, eu vou cair aqui na caseira que eu sempre caio. Caindo aqui, ó. É... E daí, parece que a data que tá marcada... Ó, já tem... Já peguei item novo aqui. Eita, peguei uma cara que doce. Essa luz parece uma trogon, velho. Do Free Fire. Lançador de abóboras. Eu peguei a espingada estancadora. Parece uma trogon, viado. Como é que será que essa arma é? Será que é de um tiro? Será que é... É rápido? Testa aí, testa aí, rápido. Poxa... É, deu um tiro, Ricardo. Poxa, ela tem uns pregos. Que porra é essa? Já dou de ter um prego, Ricardo. Tem uns pregos. Você atira pregos dela. Fregos, garras, sei lá porra. Essa espinhos. Já tô cheio, mas eu vou coletar só. É, parece que eu trouxe. Eu não tenho arma ainda, direito. Eu só tenho esse... Aqui, ó. Aqui eu tenho. A gente já jogou... Aqui, ó. Ou tu tá indo, Chabal? Tu tá atrás de tu? Eita porra! O bazuca do homem. Isso aqui, ó. Caralho. Deixa eu pegar aqui. Só pra ver um negócio. Pega aí, vai. Pega na minha 12, então. Caralho, e os dedos aqui ficam mexendo? É, eu tô te falando que ela é diferente e tu... Atira lá na parede. Eu só vi na parede, tá ligado? Atira na parede. Dá pra ver os pregos, velho. Ó lá, ó. Ah, é verdade. É tipo um dardo, na real. Ó, pega aí. Caralho, que loucura. Caralho, cenourinha. Vamos ver quando é contra um inimigo. Porque a Bel tomou a mira dessa porra. É, sabe quando tu... E que que é isso daqui? Por quê? Tem espírito aqui, cara? Do um pirata? Quer combater esse bicho? Não, ele tá apontando pra um lugar. Caralho, que loucura. Tá apontando pro mar, viado. Alguma coisa pro mar. Não, tem uma coisa aqui, ó. Ah, verdade. Tem uma pedra? Um baú? Ah, um tesouro. Como se fosse... Nossa, se vier a gente aqui, a gente vai morrer de uma forma. Parabéns, jogo, pelo baú que cedeu. E o cara sumiu daí. Ah, eu sumi. Eu sumi, 163. Só futei batido no baú. Porra, aí, tesouro. É, filho. Olha os caras aí, cara, ali, velho. Nossa. E aí, velho, cara. Ó, caralho, que lobby é esse, mano? Ó o cara que vai falar mal aí, Xabal. Ô, 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 Ricardo. Não sei se na tua... Na tua bússola aí em cima... Chegou a aparecer um cara com... Com um machado, sei lá, em cima da bússola. Como se ele estivesse pegando alguma coisa, tá ligado? Aonde? Na bússola em cima. Quando eu tava andando aqui na frente, eu virei aqui na direita e tava... Não sei se foi tu pegando a bandeira, tá ligado? Porque apareceu um cara com... Segurando uma espécie de macho. Será que não era o... Ah, não sei. Que apareceu aqui, tá ligado? Eu ia falar, será que não era o... O piratinha? Eu vou testar essa dúvida aqui. Naqueles botos dos prédios. A PC não funciona, porque ela sai quatro balas no pente. Ah, agora eu tô achando bolinha com força, velho. Se achar uma olho verde... De azul pra cima, me avisa. Se achar de uma verde só. O que que tu achou do lobby, Becker? Reclame. Lobo aqui. Bola. Gostei, gostei do... Gostei do... Da informação. Da opinião dele. Tu marcou onde tá... A caçada. Poxa, onde eu tinha falado que tinha cair gente. Chavezinha tá boa, né? Chavezinha. Ah, achei uma vassoura. Ah, e aí, ué? Como é que funciona essa porra? Ué? Caralho! Tá porra, Chablau. Vai longe. Calma, agora eu... Nossa. Talvez melhor do que o... O foguete. Talvez. Mas tem foguete ainda? Acho que tem. Chablau, olha aqui, ó. É no mesmo estilo do foguete? Não. Ó. Caralho, viada. Pô, mas Ricardo, eu vou te falar. Faz isso de novo aí. Faz de novo. Faz quando recarregar aí. Faz isso de novo aí. É que eu achei que tinha como segurar mais. Então, talvez não seja melhor não. E também eu acho que vai ser muito... Ficar muito vulnerável pra levar a tira. É. Ele voa numa altura muito baixa. Eu não sei, deve ser porque tu não pulou de um lugar mais alto. Mas ele voa numa altura muito baixa, muito lenta. É, então. É porque eu achei que eu ia conseguir segurar... Pra... Pra ir mais longe, tá ligado? Tá 12 grande da porra. Olha o tamanho dessa mira, véi. Não tem como errar tiro, véi. Com essa mira aqui. Ah, claro que tem. Tu consegue. Mas também o dano dela deve ser fraquinho. Deixa eu ver qual o dano dela aqui. Azul, 92. Eita porra. Cara, e agora faz sentido ter sido todo aquele tempo de... Aquela quantidade de giro. Sim, porra. Tipo, porra, 9 gigas pra vir. O que é uma vassoura? Uma 12? Uma base. Não, tem bastante coisa nova. O que era aquele negócio amarelo lá que tu pegou, cara? Era a vassoura? O laranjão que tu mostrou ali com a abóbora? É. Ó, tem outro carinha ali, ó. Poxa, bloco, quer que eu te mostre, ó? Eu preciso subir no bagulho, cara. É. Eu preciso dar tiro, então, poxa porra. Talvez se ficava vulnerável ou não, vou matar os caras com isso aí. Mas tá bem vulnerável navegar aqui nos jogos. Te lembra que antes sempre dava uma trancadinha? Vulnerável? Tá bem otimizado. É, Xablau, Xablau, é ruim. Lugar baixo vai ser ruim pra caralho. Lugar alto talvez valha a pena. Tô falando, isso aí vai ser vulnerável porque o cara fica em linha reta, ele nunca... É cara desesperada, porra. Como é que eu boto pra adicionar os ata... Ah, tá só entrar aqui. É, Start, X, X ali. Não, o cara não sabe jogar mais, Xablau. Entendeu? Nossa, que mudaram. Agora o bugu tá na esquerda. E aí, cara? Não vou achar ninguém, cara. Pra testar a arma. Ué, tu... Tu ficou... Se arrodeando? A caçada nem sei onde tá mais. Tá aqui essa desgraçada. Vamos lá nela. Tá bem aí. Bem não, né? Tá lá em... Porra. Tu marcou longe pra caralho, Xablau. É onde ela tá? Não. É que tu falou, tá bem aí. Porra, tá bem aí. É que ela tava aqui em Mega Cidade, velho. Na primeira vez que eu marquei. Você vai matar o bote? É. Tá. Vou testar... Deixa um vivo. Porque eu vou tentar testar essa dose neles. Tá atirando neles. Caralho, mãe. Já, então vou atirar no cara aí. Tô um pouquinho longe, tá? Não tô sem visão ainda. Tá aqui, ó. Já quebrou lá no bote, tá? Dei meadinha no de branco. Tá bem meado no de branco, tá? Retirei no outro. Tô segurando. Caralho. O daqui tá de sniper. Tô sem visão nenhuma. Tá na vida aquele lá. O outro tá me marcando. O outro tá me marcando aqui, ó. Tá na vida. O daqui de baixo tá na vida. Porque eu marquei em rosa negativo aqui, ó. Quem tá atacando essa granada? Meu bot. Mano, teu bot tá incomodado neles aqui, ó. Esse bicho incomoda pra caralho. Olha que isso aí. Eu não sei onde incomoda. Acho que você tem pra esquerda. E manda ele inimigo em algum lugar, tá ligado? Ele incomoda pra caralho, Grace. Ele tacando bagulho, só que tá longe, tá ligado? Pô, se tu jogar ele lá na frente, lá o bote, ele faz uma boa, Grace. Tem 27 viva, cara. Esse cara não pode ser muito bom, não, Ricardo. Estou aí, daí? Vem com a patô. Esse cara não tá mais aí, cara. Passei full aberto, eles não tinham tirado. Tá ou não, tá ou não? Ele tava na negação negativa aqui, ó. O carinha lá que eu deixei na vida. Não, não tá lá não, não. Poxa, esse gelo aqui é teu? Esse gelo, cara. Tá aqui na minha frente. Não. Acho que tem alguma coisa aqui. Ah, é o gelo e a pizza, então a doze rocha também. Uma vassoura aqui. Vassoura já era. Atiraram em tu? Não, não. É, não sei, hein. Eu vou usar agora. Tem cara na frente à esquerda. É o bot aqui, ó. Ó. Tem um vassoura aqui também. É, em lugar assim é muito bom. O problema é... Não, tem que ser em lugar alto, cara. Lugar alto vai ser o quê? Fica muito vulnerável, cara. Qual o tempo pra usar de novo? 20. É. O foguete ainda existe? Não achei nenhum. Espero que sim, porque eu não li nada falando aqui, não. A espada só dá dano, né? Ah, tem que achar a espada. A espada vai ser só lá no... No resort do coach. Mas é a espada que a gente conhece, que envolve tudo? É, mas é... A espada tem que tomar ela no cofre, fodeu. Se não me engano, sim. Vai ter que matar o coach, se não me engano. Cai 16 vivos, Ricardo. Ele morreu rápido. Ah. E a gente aqui, sem matar ninguém. Não, e a gente tem que estar nas armas e no vento. Abriu aqui, Ricardo. Vai lá pegar. Pega os dois. Pega os dois, tá? Entendi. Quer que eu pegue aqui pra você? Não. Eu fico com os dois. Vou precisar, eu peço. Bora cruzar aqui. Marquei aí a safe. É, fi. Não é fácil. São os lutes ali na bandeira. Caralho, que medo. Mas isso daí não é bom. É tipo assim, é legal se não acha porra nenhuma. É. Não, no meio do combate é uma bosta. É. Tipo, pra atravessar o rio ali igual tu, que não gosta de se molhar? Porra, tesão. Sim. O cara confirma ainda, Xabó. Não, não é mentira. Isso é pouso, né? É. Caralho, tô com o lute do Xabó. E o pior que eu nem vi se tinha uma R melhor lá no baú. Não tinha, tinha só a nova. O Jono é nova. Não é a R. Tem minha. Ah, tá. Obrigado. É, ó. Aí o foguete já, tá ligado? Só é pra ver. Só é pra lá em cima. A boleia é rápida ali, mas a boleia é rápida. Mas tem que ver quanto de barulho faz isso daqui. É pouco? Cara, eu não escutei barulho enquanto eu tava pegando. Então. Ela é silenciosa. Tipo, eu não ouço um barulho. Não sei o negócio do Xabó ou se ela é detectada. Mas, cara, em compensação aos outros dois é muito mais silencioso. Tá, mas tu não escuta o teu próprio barulho ou dos outros? Não. Não sei. Dos outros não sei. No meu eu não escutei também. Eu tô escutando é tipo... É, então. Só que é muito sutil, cara. Muito sutil. Sim, sim, deu pra ver se... Cara, eu não testei essa dose não vai de ninguém já. Quero testar se ela é boa ou não. Atira no ar que tu vai ver, porra. Não, já atirei já nos bagulhos. Já fica com o prego... Na... Grudado quando tu atira. Tá que eu não sei... Tem cara caindo aqui. Tem cara caindo aqui. Tá chegando. Aqui. Opa. Em Resort. Em Resort. Aham, em Resort. Não vale a pena trocar. O legalzinho dessa skin, Chablon. Gostou, Ricardo? Tira uma bosta. Se não fosse os amarelo, ela é bonitinha. É que dá pra modificar ela. Eu gostei da amarelo porque ela combinou com o que. Aham, tu consegue colocar... Aqui, ó, Becker. Pô, quer acordar pra botar a bota preta? Dá. Ó. Onde é que tá pra vender isso aí? Acho que não tá mais não, velho. É, acho que foi há uns dois dias atrás. Tá vendo, Becker? Tô vendo um... Cadê? Ah, a bazuca tá. Ah, meu Deus. É o jeito que o bagulho vai. Esse aqui não já tava naquele... A gente não joga um gangueiro com essa porra aí, velho? Olha lá, o bagulho nem chegou, velho. Vem, explodiu antes. A gente já jogou um. A gente já jogou um gangueinho que tinha isso. Não, tamo passeando pelo mapa. Tem 11, Xablau. Bora. Tem 11 jogador. Não, não. Não, tá dando um tiro nesse ponto só pra gastar o dano nessa porra aqui. Tá aqui, ó. Parece que tá sozinho. Vocês tão safe? Não. A gente tá... O bagulho? Na parede? Não sei o que é aquilo na parede lá. Olha lá, eu já marquei lá. É um... 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 Que é o risoto do trabalho. Opa! Top 10. Top 10 sem fazer nada. Porra! Tirando nos caras, o cara não revidando. Meu bot tacando bagulho. O cara tá lá ainda? Tá mesmo? Ele tá lá, ó. Deixa eu pra baixo, Xablau. Ó, pegou a katana, tá? Dois... Dois... Ele usou dois dashs pra katana lá. E sai fogo a katana. Só que pra mim daí parou de aparecer. Pra mim ele deu dois dashs lá e sai fogo ela. Do medo da porra. Ela faz o barulho quando tu... Tu... Começa a soltar com ela, tá ligado? Aí depois ela para de fazer. O safe trono aí. Aqui, ó. Ainda tem foguete. Eu vou com essa daqui até o final só pra... Só por ir, né? Procação do caralho, já. A gente já tá a ponto que tá rasa. Procação em baluarte. Ótimo. Sua direita também. Procação... Bora pegar esse cara no aberto, né? Esse cara tá no aberto. Eu acho que o cara tá aqui em cima, Fibão. Será? Eu tô mais agachado. Tá aqui em cima. Dá pra pegar ele pelas costas, né, Ricardo? Não dá pra pegar ele pelas costas, não. Tá muito difícil da peste pra subir. Ó o Ricardo Elizano. Ó o Iroberto aí, ó. Eu ouvi uma espadinha. Também ouvi. Fui pra esquerda. Ah, viado. Qual foi? Tem que usar a bolinha mesmo? Não, é assim. Não, não. Fila da puta, tá na vida, Ricardo. Essa dose é horrível. Vou te falar. É horrível essa dose, tá? Mas não pegue ela, pelo amor de Deus. Eu bem pertinho pra um cara, eu errei o tiro, viado. E o cara tava mirado nele. Ela tá indo embora, cara. Ele tá indo embora. Eles estão na vida, esse filha da puta, viado. Tá aqui, ó. O cara direção. Passou a tiruleta. Aonde? Aqui no bar, pô. Tá aqui embaixo. Ai, porra. Calma aí, cara. Filha da puta. Deixa eu alagar essa 12, Becker. Não dá pra alagar essa 12. Ih, cara, cara. É melhor que nada, velho. Isso. Bot, filha da puta. Tá ali, ó. Ela agride também. Ah, deu de quase ter cheio no carro, tu vai ter sniper lá de trás, cara. Dá pra me salvar aqui na negativa. Tomei lá de trás, lá. Dá pra salvar aqui. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, vai relar o bote. Tu tem vassoura ainda, né? Tem. Vai dar um daninho chato, hein. Eu sei. Não vai, celular. Carrega, 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 carrega. Você carregou o que, cara? A corrida. Ah, tá. Mudou o barulhinho da bolinha, eu impressiono a mim. Não, tá o mesmo. Carrega, não te apaguei, mas... Ai, 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 calma aí. Bolinha, bolinha, bolinha que vai quebrar a árvore, porra. Tá bom no limite. Tem um carro lá embaixo, se quiser. Caralho! Cara, é bom de sniper, vai se ver. Da onde? Ah, aqui embaixo. Tem um carro voando em mim, isso aí é o teu bote, não? Ah, um cara vindo do gás. Já tá puta, viado. Calma aí, cara. Ah, impressionante como o Xabal fica... Tem o Pitz ali, tem o Pitz ali. Tá esquerdo. Bora, 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 bora. Aí, cara. Fudeu muito. Nem pra pegar a vassoura, né, o vagabundo? Bora aí, vassoura. Hoje não. Olha a vassoura aí. Não, impressionante, impressionante. Impressionante. Deve ter que voltar pro lobby, velho. Não é difícil. Cara, porra. Viu o... O Anibus, Becker? Nossa, eu não tava vendo não, caralho. Mói Halloween. Pare, Becker! Mói Halloween. Começando. Começando já. Hallowine. Então tá só uns 20 dias. É, o evento é o mês todo. Becadas. Ah, então por isso é doce de abóbora. Entendi. Boa! Ainda bem que é... Me respeita que eu tenho que clampar o bagulho pra passar na... Doce de abóbora. Ainda bem que é... Ainda bem que é a bazuca, né? O cara ficou de recuperação. Poxa, Boto. Tu acha que é fácil? Não, acho que é fácil decorar sete técnicas diferentes pra fazer duas. Cada técnica é uma totalmente diferente da outra. Cara, se eu falar que eu tive que decorar a maioria dos ossos do corpo com todos os acidentes ósseos. É que tu já é, mas... Mas... Não sei qual é o contrário de desprovido. Acho que é aprovido. Provido. É uma boa. É provido de inteligência, entendeu? Não sei qual que é o contrário de desprovido. Mas, entendeu? E uma das técnicas tinha três jeitos diferentes de fazer. Que é a da oxigenação, que eu acertei. Outro pode fazer com três tipos de máscara. É a mesma coisa, só que são três tipos de máscara. E daí tu aí ia errar, no caso, né? É, elas eram iguais as três, só que era uma máscara diferente pra cada um. Foi. Uma é a mais padrão que todo mundo conhece, é aquela que vai aí um em cada narina. E daí, um churzinho pra fora. Caralho. Mas tô pronto, eu errei um bagulho idiota. Deixa eu fechar a janela aqui. Não. O cara, ao invés de fechar a janela antes de começar a jogar... Pegou um Váforo Obsk aqui. É um bagulho óbvio. É só chegar lá e clampear o bagulho. A professora, ela disse, Guri, tu pegou o clamp na mão. E daí eu peguei, Sora. Mas eu tava muito emocionado. Peguei o treco na mão, mas tava muito emocionado. E daí ela, tá, amanhã tu volta aqui e refaz. Tu vai fazer a mesma técnica. Então, não esquece de prender o bagulho. Eu falei, não, a gente já comi. Vê se não esquece de ser inteligente. Acho que não caiu ninguém aqui pelo vulgo, não, né, velho? Caiu mesmo? Já tá tirando inimigo. Mas lá, não sei se caiu, tá lá. Cara, não achei fuzil, velho. Ó a 12 nova. Tô com ela também. Tem um carangueiro aqui na pista. A pista da balada. Então, Xablon, o que que acontece? Ó, o que que eu notei? A espasa aqui, dá pra tu ver vários tiros saindo. Como normalmente é o tiro da 12. Só que naquela ali, tipo, parece que eles saem muito mais concentrados. Foi o que o Ricardo falou. Tipo, pra longe ela deve ser muito boa. Tudo isso pra falar que eu tô certo, Xablon. Não. Vamos lá então, Paulo, já que tu tá aqui batirando nos caras. Vocês tão indo aonde, cara? Fala que vocês tão indo na casa, lá morrer. Aham. É que na real ele tava tirando, né, o... A princípio não tem ninguém aqui. Não, tu tava tirando o que, então? É da Bote. E esse fantasma aqui da ópera, o que que é isso? É isso. Fantasma da ópera, Ricardo. Ah, existe. Pelo menos o cara tem cultura, né? Opa. Testa a 12, Becker. Testa a 12, nos botões aí. Não tô com ela, não. Ué, tu largou, cara? Vem se eu largou a 12, viada. Não sou obrigado. Isso é verdade. Eita porra, Ricardo. Onde tá bravo? Bravo dele. Aqui, ela aqui, ó. Testa ela aí, Rai. Eu testei, cara. Eu dei uma... Mas você não testou em gente, cara. Testa em gente aí. Não preciso testar em gente. Olha aqui, eu achei aqui, ó. Kiko. Eita porra, essa é minha. Essa é minha. É, ZX10. Eu acho que não achei nada de shield até agora. Já acontece? Bora matar esse cofre logo, cara. Matar o cofre ou... O que que é isso aqui, cara? O que que é essa berinjela te enviado? Que isso, cara? Vem cá, Becker. O que que é isso aqui, cara? Eu passei por isso. Eu ignorei. Ali, ali. Não é um negocinho de pintar, não? Ah, deixa eu falar. Oxi, ih! Tá preenche vida, Becker. Vamos lá no treco lá. Não sei nem onde é a entrada disso aqui. Também não sei. Cara, você não podia ter eu entrado aqui por baixo, Becker. Deixa eu ver aí. Se eu gosto de entrada por baixo, não chegou. Eu vou entrar em você, cara. Eu também respeito, vagabundo. Eu vou entrar aqui por baixo, cara. Não sei se é isso aí. Tô tomando bala. Vamos fazer de uma vez e não vamos ficar enrolando. Tô tomando bala o que, cara? Becker, bota isso aqui. Tá aqui, Xablau. Ó. Deixei marcado aqui. Tá. Mas era por baixo mesmo? Não. Não? Sim, não. É embaixo, mas não por ali. É dentro aqui da sala. Deixei marcado, só tem no ponto. Você tava trocando com quem, Becker? Os bot. Cara, no bot. Tipo, Xablau, no bot foi bem legal atirar com a 12, mas... Deu quantos danos? Porque eu mirei no cara e não acertei. Mas você atirou com o mirando nela ou a ela aberta? Com a aberta, mas tipo, eu não vou usar não. Mas o que eu gosto não saiu, então eu vou continuar com ela. Na primeira tentativa eu já não gostei, então... Vou seguir sem usar. Fala, meus mamíferos. Fala, meu Deus do céu. Vale nada a pena daqui, velho. Deixa eu sucar um grupo que carrega 25 de bagulho e essa armaleza que é horrível. Armaleza é horrível mesmo? É, porra. Não, não é horrível não. É, eu também não achei, tá ligado? Então eu jogo ela, Becker. É o único que vale a pena pegar, cara. Não, o outro também vale a pena. Pega aí, porra. Abriu pra nada? Pode deixar a tchutchuquinha do rifle que eu tô. Alguém quer aqui, ó? Não. Ah, só as balas. Que rifle. Não, esse daí eu não quero. É mítico? É. Mítico jovem. Olha. Pessoal, eu vou marcar a fenda pra vocês saírem, pra vocês saírem mais rápido. Tá aqui no rosa. Bom, é que o Becker foi puto par. Pode tirar em mim. Os botem não? Não. Beleza? Porque os botes estavam lá fora quando eu peguei a... Cara, eu já tava aqui, eu tava aqui já. Você vai gastar aí de cima, gente, qualquer cor que nós fiz verdes? Sem visão, Ricardo. Então, só que eu achei estranho, cara. Eu tava literalmente ali onde eu marquei. Tem um bot aqui, cara. Tem um daqui de longe, ó. Mas tá aqui dentro do bagulho da... Daquele, ó. É os botes do cofre. É mesmo? É. Caralho. Ai, ai, ai. Acho que eu vou deixar aqui, que eu tô sem nada de cura. Vou deixar essa vassourinha, vai. Que vassourinha? Bora, esse é Hornet? Aham. Que voa. Vamos ali no... Ah, o boneco não consegue pular. Ah, o medíocre. O medíocre. Ele falou medíocre, cara. Acho que eu vou mudar que tem mendigo. Ó, foda é ficar com essa arma aqui. Eu vou esconder ela, porque a outra é bem melhor. Aqui, Beck, é roxo ainda, ó. Não, eu não quero, cara. Para de me corromper. É ruim. É ruim. Não é que é ruim, eu só não quero. É ruim. Você falou que é ruim, é ruim. Eu descubro se é bom ou ruim daqui a umas semanas, como eu faço com tudo. O bot está aqui do lado ainda. Não querem pegar? Não, o bot aqui. Ah, tem o dado também. Eu consigo contratar o dado. Tá, bora pegar os botes lá, então. Cara, eu vou esconder essa arma aqui. Não vou ficar com ela. Isso aqui não é dado, não. Isso aqui é outro cara. E tu veio aqui, viado. Agente Jones. Não, mas não é esse aí, cara. É o Jones. John Senna. Será que vai ter gameplay aqui? Acho que não, né? Escondei na moita. Vai sair, Becker? Vou esconder na moita a arma. O que o Jones está fazendo aqui? Ah, ele vende uma pistola roxa. E agora é o SMG aqui? Verde. Ah, tem. Falamiel da licorina é o SMG. Eita porra, pode ver aqui. Árvore do cão, viado. É, árvore do cachorro agora. Por que quando eu olho esse boneco, eu só lembro do ruivo. É isso aí, o Eric, Becker. Qual o boneco que tu lembra do ruivo, aquele... Dá caçada aí. Do Eric. Aham. Porque ele usou por bastante tempo. Parece ele também, emagrecendo assim. Aqui, ó. Emagrecendo é foda. Tem alguma coisa marcada aqui. É uma galinha. Caralho. É, mas eles estão pra cá, ó. Tem uma... Por que é que é aquele azul brilhando ali? Aqui, ó. Não, não é alguém? É... O Eren foi. Tem que achar os outros. Ele tá aqui. Tô vendo. Eu tava correndo pra cá. Tá vendo os outros? Não, eu tô vendo o que tu deitou. Finalizei. Era o Eren. É, isso eu sei. Compre outra caçada ali, Xablon. Aqui, ó. Ficou vivo. Caralho. Morre muita gente de manhã, né, Vianna? Cara, morre de tarde, de noite. É um deles. Não se vá. Ah, se foguei. Eu vi. Eu vi essa polipécia aí do bot. Pão no cu. Ah, não vem um SMG. Vai tomar no cu. Pare, Becker. Tu não quer pistola, Becker? Não posso. Então, se eu tivesse ajudado, ficaria. Estão trocando. Vai tu, Xablon? Não. Ainda não. Agora é. Quem que usou gelo? Você é. Boa. o que é que é na chave nada que interesse o cara que até que a cara tá falando pra cá ó oi o que que a arma aqui ó matei e eu me defendo para ver se tudo no meu corpo é refresco né e os caras pegando o que isso do carai viado e esse player já tava lá no lobby já aqui atrás aqui atrás tinha um monte de coisa dourada ali só de fogo pegando é cara foi ali como é que ele tava com shield só que ele não ajuda oi tá vai fechar tudo pra cá vai ser uma bosta vai ser bom porque os caras vão vir tudo em nossa direção só que aqui eu não acho tão bom cara tem cara lá na ilha tá aquele gel lá de trás é teu também velho ó tá voando tá voando tá voando aqui ó lá lá na van ó o que é a van cara a poeira do gel não tá deixando eu ver o cara aqui ó ah tá ele tá aqui ó derrubar alguém lá não tá voando derrubar alguém lá não é bom filha da puta impressionante deixa eu botar um aqui do lado pra proteger também boa vagabundo são só dois cara tu não pode ficar fazendo tanto assim cara o dado marcou o cara embaixo de mim velho que que é isso velho do lado do um também tu vai destruir o outro ah velho olha olha o que que tu tá fazendo o beck ah não sabia que tava destruindo o outro mas eu falei cara isso aqui é boteco velho o beck usando o gel não tem parado não e me jogando ainda vagabundo ó o cara lá fazendo o beck nem tem mira pra isso cara tem um de 30 nele tá aqui são dois 30 é saiu deu do lado no pico do burro lá ah olha lá onde é que o bagulho foi foi parar no chão cara tá vindo uma gosma em nossa direção não sei se vocês estão vendo uma gosma grande gosma ó o que tá ali no rosto lá tem cara ali embaixo ai vem vem ai o beck entrou no beck é mais engraçado velho a gosma vindo lá vem de novo velho olha lá ah não é a torre lá atrás que isso cara gostou não 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 tá tranquilo Ou eu tá atirando no cara. Então, então. Tá muito indefeso. Pera aí. É foda. O pior é que todo ele falando. Outra vez. Não, só faço isso com construção. Coloca o gelo aí na frente desse bicho de gloop aí, cara. Ah, tá. Lá tu caminhou o gelo, né? Faz uma barreira aí na seca. Boa. Grande becker, né, Ricardo? Ó, vai fechar aqui, tá? Que isso? Como assim, cara? Que merda de jogo, cara. Já deixa o like aqui, não tem como esse vídeo nem pro YouTube. Que... Cara, tinha 10 viva até bater essa safe, né? Como assim morreu todo mundo no gás, cara? Reu sete negros no gás? Como assim? Não, e olha o tamanho da safe, cara. A safe tá lá em granja ainda, cara. Não é possível. O cara amareceu de canon. Qual é a certeza? Tchau, tchau. Tchau. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you